Obrigado Olha Fazia tempo que eu não vi um público animado igual esse aqui Fico muito feliz E quero agradecer pelo carinho de vocês Por esse calor humano que tá vindo daí pra cá Sinta uma coisa demais E para retribuir esse carinho de vocês Esse amor que já dura há alguns anos Eu quero dedicar pra vocês aqui do fundo do coração Uma canção maravilhosa pra vocês, ok? Tudo bem? Um deserto que atravesei Ninguém me viu passar Estranho só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Corrindo só Nem pude ver Que o tempo é maior Que o tempo é maior Que o tempo é maior Olhei pra mim Viver assim Viver assim Tão perto de chegar Tão perto de chegar Vai existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonho em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Corrindo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Viver assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio Uma catedral O tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonho em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como vou voltar Se eu disser Que foi por amor Se eu disser Que foi por amor Deixa pra depois Deixa pra depois Não foi sempre assim Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Aspeto de amor Aspeto de amor Que foi por amor